voltando da Kroas a gente agora estamos na Eslovênia agora nós estamos, agora a gente nós estamos é que eu estou com sono nós estamos passando nas estradas da Eslovênia olha lá, aqui é montanha, ouvido a gente quer tapar tem que engolir a saliva olha o bichinho, ele na cabeça é, tem um bicho aqui querendo atravessar a estrada ué, que estrada é? falta 30 quilômetros não vê um buraco não vê se ela não vê um buraco olha lá montanha nós vamos às montanhas que nem diz o Tiriricara que o avô dele queria ir para as montanhas ui ó tá meio nuvuloso o clima não é tenso, mas é cansativo eu estou cansada com moleza enfadada da praia água gelada do caramba olha lá deu 1 minuto a 17 e aí e aí